Sangue de Jesus tem poder, prepara que você tá assistindo esse vídeo por causa deste momento. Você clicou, olhou a thumb e viu, peguei mais um chundo, pimba! Agora! Digo, shine! Ai, papaizinho, não é que é mesmo, garotinho? Vamos! Eu falei, eu falei, é só fazer silêncio. Fala, galera! É o canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje dia de raids do Weirdier. Weirdier. Qualquer coisa disso aí. É o galhudo aqui, ó. Vamos chamar ele de galhudo, tá? Humilde. Ó, tá aqui o galhudo. É o tal do bochechão, né? Não tem como. Que isso, xilonha? Meu Deus, xilonha chegou mandando um negócio. Não é possível, família. Vambora! Família, de 23 de dezembro, hoje, no caso das 14 às 17, já são 15 e 24. Ou seja, começamos na metade do evento. Mas a gente não quer fazer muita raid. Fazer umas 20, 30 raids dele, pegar uns 2, 3 shinezinhos. Tá? God do verão. E um chundo, né? Um chundinho. Hoje é dia, hoje é dia. Ele é do tipo normal e psíquico. Meu Deus, que tipo, a gente é diferente, mano. Tá. Raid de 3 estrelas. Você consegue até 5 passos diários. De gracinha. Humilde limite de redes remotas. De 5 para 10 entre os dias. 22 e 23. Hum! Começou o Regigigas. Vai dar para utilizar isso aqui para o Regigigas. Me interessa muito do XGG do Regigigas. Porque ele ia ser pesudo. Hum! Vou utilizar os 10 passes hoje e amanhã. 20 raidzinhos à distância do Regigigas. Fala dele! Maior chance de encontrar ele. Brilhante. Pá, pá, pá. 23. Às 10 da manhã. 24. Às 8 da noite. Complete o desafio. Vitrine. 5 trocas especiais por dia. Isso me interessa. 50% menos por interessa. 2x XP em raid. Fechou. É isso que nós queremos. Vamos resgatar a vitrinezinha aqui. Humilde. Resgatar. 3.200. Opa! Uma incubadorinha. 3! Que isso! Que beleza, mano. Um MTzinho. Caramba! Deu legal ali, não, familiar? Vambora. Deixa eu ver. Ele é do tipo normal e psíquico. Vamos fazer uma mega pra aumentar. O que que bate nele? Deixa eu ver o que que tá recomendando. Não tem nem infográfico. Normal, lutador, psíquico. Só que aí psíquico não dá. Psíquico é bug, dark, ghost. Tá pedindo dark. Full dark. Vamos só convidar a galera aqui. E aí a gente faz uma mega. A Ivelta ou Ivapo? Dark, bebê? É. Eu acho que é isso. Tá. Então vamos pra cá. Primeiro. E a mega? E a mega? E a mega? E a mega? Mordida, balanço violento. Rosnada, pulso sombrio. Mordida e balanço violento. O Hydrago não tem o DPS maior, família? A Ivelta? A Ivelta não ficava em segundo, terceiro, alguma coisa assim? Bom. Não. Eu preciso de normal. Mega tiranitar pra bater, mas não quero bater. Pra matar rápido é apagar doce. Apagar doce. Apagar doce. Normal e esse. Ah, eu vou fazer da Lopane aqui. É. Megazen a Lopane, tá bom? Ou Alakazen por causa do Psíquico. Mas eu nem vou utilizar. E montar o time aqui. Sombrio. O Hydrago não bate mais que o TT? Eu acho que tudo é Hydrago. Hydrago, depois... Esse camarada, depois TT. Depois Hydrago de novo. Eu acho que nem vai usar mais, né? Eu ponho dois TTs. Eu acho que nem vai utilizar mais. Meu Deus, esqueci de entrar. Esqueci de convidar mais. Jesus, estamos só em dois. Que bagunça, família. Vambora. Lequegue, 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 Lequegue. Umzinho. Dois Lequeguinho, dois Lequeguinho. Tomara que ele não saia. Bora. Fabiola, enquanto a gente mata o Galhudo aqui, ó. Página do Caião, jogada excelente. Tamo junto. Sombrio. Separei por DPS. Tirando Shadow e Mega. Shadow, Mega, Mega, Shadow, Shadow. Hydrago é o que tem o maior DPS. No tipo Sombrio. Mordida e Balanço Violento. É o que eu estou usando. 18.523. Mas o TT vai muito próximo. Ó, 18 também. O que é a segunda coluna? TDO. Hydrago. Ó. Ah, o TT tem um pouco mais. Mas é Hydrago. Não adianta. Hydrago e Tiranitar. É o que tem que usar aqui e já era. E aqui é Xundo, né, família? Aqui não tem como. Qual que é o senho dele? Alguém sabe? Hum... 15.13. É Xundo. Eu estou sentindo. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo. Vem 3. Vai 2. Vem 1. Pimba. Ai, nossa. Que Pokémon bonito, mano. Que isso. 15.61 é o 100. Tá bom. Não é esse, mas vamos lá. Vamos só registrar aqui. E vamos para o próximo. Família, vai deixando esse like que ajuda muito o nosso trabalho. Milde, se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater essa meta. Estamos com quase 200 mil inscritos. Ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum registro como esse. O Milde. Olha aí. Esse aqui é o 0%. Horroroso. Tem vitrine. Normal e psíquico. Cara, muito diferente. Ele usa os mesmos doces e g's já do Stuntler, né? Stuntler. Milde. Beleza, mesma coisa. Vamos embora. Xundô. Ih, o que eles falaram aqui? É o 100? 15.61. Nossa, estou sentindo. Ai, 15.32, eu acho. Nossa, deu uma tela azul aqui, família. Bugou. Ah, pelo menos é Shine. Vamos embora. Vem 3. Vai 2. Vem 1. Pimba. Ai, quase. Cheguei a ver a cor. Vou até dar um abacaxizinho prateado aqui para mostrar quem manda nele. Toma. Excellent, garotinho. Vamos embora. Aqui eu estou sentindo, família. 15.61. Fica vendo. 1 com 5, 6. 6 com 1, 7. 7 com 6. 13. 13. 15.61. Bingo. Entendeu a lógica? Ou não? Não? Então fica vendo. Ó. Ai, quase. 15.27. Tá, nem quero Shine. Nem quero. Isso aqui é horroroso. Nem brilha. Nem brilha. Não brilha. Isso. Eu nem sei qual que é a cor do Shine dele. Eu acho que pela artezinha que eu vi ali, acho que era meio verde. Alguma coisa assim. Nossa, você pula o galhudo. Próximo. Aqui chundou, família. Aqui não tem como. Ah, não. Chundou não, porque eu já vi que é horroroso. Então, na verdade, eu nem quero que brilhe. Nem brilhe. Nem brilhe. Nem brilhe. Só quero dos GG. Não brilhe. Isso. Não brilhe. 15.06. Próximo. Aqui chundou. Já vou começar mostrando do meu irmão primeiro. Ó. 15.56? Temos um 98 Shine? Ou será que eu vi errado? Vocês viram também ou não? Pimba. Ai. 15.56. Meu amigo. Olha lá como é que começa. E o meu que é chundou. Sangue de Jesus tem poder. Prepara que você está assistindo esse vídeo por causa deste momento. Você clicou, olhou a thumb, viu? Peguei mais um chundou. Pimba. Agora. Ai, quase. 15.21. Não, é no próximo. 15.61. 15.61. 15.61. 15.61. 15.61. 15.61. 15.61. 15. 15.常. Ai, vambora, vambora. Pelo menos vai shine lá. Pode shine lá. Pode shine lá. Só pra ter um pra troca. Tô sentindo, família. Tô com um dragão aqui, ó. No outro celular pra matar, ó. Daqui a pouco ele vai. Daqui a pouco ele vai. Só preciso pegar o chundu antes. Tá escutando? E faz uma... E é uma música que pegou um 96% shine agora. Como é que fica? Duas rides pegou um 96% shine. Aqui. Pelo menos o meu é shine agora. Ai, quase. Dois shines. Não tem como. Você fez três rides, dois brilharam. Uhul. É nóis, filho. Uma música. Não, fala a verdade. Quero print no WhatsApp. Verdade verdadeira. Verdade verdadeira. É impossível. Como é que pode? Você tem muita... Eu acho que eu tenho que fazer outras, hein? Para de gastar dinheiro, mulher. Você já pegou... Você bateu o recorde. Você fez três rides. Pegou dois shines, sendo um 96%. Saia ganhando. Tá ótimo. Tá bom. Beijo. Parabéns. Beijo. Te amo. Tchau. A mamusica me liga pra comemorar a shine. Pra você ver. Aqui eu vou até tirar o celular de carregar. Vou dar o último golpe com o celular virado. Vou fazer o inaconheco, o vucu-vucu. Não vou nem olhar. Pode olhar vocês. Vocês vão ver que vai ser 1561. Não tem segredo. Vocês... Nossa, 100% eu vou clicar. Nossa, é shine. Vocês vão... Fica vendo. Fica vendo. Tô narrando. Tô narrando. Vem três. Vai dois. Vem um de ponta cabeça. Ai, 1551. Achei que era meia a um. Sangue de Jesus tem poder. Ah, não. Achei que era meia a um, cara. Um, dois, três. Pimba. Temos um 93%, será? 15, 15, 12. É isso mesmo. Vou jogar fora. Neste. Aqui não tem como. Aqui não tem como. Como, como, como. Aqui que não tem como. Como, como, como. Aqui que não tem como. Vai. Como, como, como. Aqui que não tem como. Vai. 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 Na paradinha, 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 dinha. A paradinha, dinha, 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 dinha. Fica vendo aqui, aqui. Eu já vou pegar um shininho na conta do meu irmão. Um, 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 um. Olha o shininho, cem por cento. Horrível. Ah, o shiny era na minha conta. Pô, errei, errei. Tava aqui. Tava sentindo, mas não sei lá, era errado. Pimba. Au. Não. Não é possível. Digo. Shiny. Ai, papaizinho. Não é que é mesmo, garotinho. Vamos. Eu falei. Eu falei. É só fazer silêncio. O IJ não gosta de barulho. Cara, que da hora. Verde limonoso. Excelente, garotinho. Fala dele. Ó. O. Ah, papaizinho. Ih, irado. 1,66m. 70 no EB quilos. Top. Top. Toppersão. Bora. E Zamanu, gente. Fica. Agora é a hora do Xundão Alô Nayantic, pode mandar Pode liberar, última hora de evento Últimos 47 minutos Ai, 15 e 21 Era só trocar o 2 pelo 6, não custava Nada, mas pelo menos é Shine Dois Shinezinhos já pra ter como trocar É agora Ai, papaizinho, vamos O que eu falei, que beleza Que alegria, que felicidade É disso que eu tô falando Garotinho, vamos Ai, que beleza Coleção de Shine, mais um pode pedir música No Fantástico, Chuva de Shine, vamos E olha como ele Xundou Tudo que a gente planejou O 1561 não vai vir não Ele parece estar escondidão Nem quero Shine, nem quero Shine, já veio bastante Calma, nem quero Isso, segura, segura Vamos pro próximo Fica vendo família Vou chamar nosso Mega Charizard aqui Pra invocar Pra ele ajudar Fica vendo Olha a sorte que ele traz Não deu tempo Era pra chamar o 100% E reverter E reverter Pra vir Shine E bugar a Matrix Não deu certo Isso que eu não vou nem olhar Família, nem olhar Você vai deixar o like Vai emanar uma energia positiva Vai fazer A parada surreal Vou deixar pra vocês Não olha Se surpreenda Vai brilhar Daí você vai ver Que é 100% Daí você vai gritar Daí vai ser uma loucura Vambora Não vou clicar Vou deixar Agir naturalmente Finge que Não tem liguei aqui Dois Revive Mil Poeira Estelar 20.000 XP Atacante Feroz Agora já pode clicar Balinha, balinha Total de 20 Posso ir ao desafio Pimba Ai Só vem coisa ruim Que fiz com os dois Aqui é dois chumbo Ao mesmo tempo Fica vendo Esse aqui do meu irmão Ai O meu é ruim Ai O dele é ruim Ai Mas pelo menos Um é Shine Não Ruim É aqui o Shine Terceiro Shine Pode pedir música Não quero Não quero Não Calma Falei errado Não quero 100 Quero shine Não vi Não vi Acho que o meu é ruim Ih Já acabou o look aqui Abre os dois juntos Vai 3 2 1 Pimba 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 16 Nada Nada Xundo Xundo Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Nossa Vou até dar um Flip aqui Não vou olhar Tô sentindo Temanando Energia Tô dando um Comixão Tô dando um Rucuru Vagová Vagová Tô sentindo Tô sentindo Sem luck egg A gente que gosta Ela vê Aqui ó Quero Pimba 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 Pum Ah não é possível Na moral mano Não quero mais shine Só 100% 100% cravado 100 Walhudo E bochichudo Vrau Tô sentindo Eu tô sentindo Indo 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 15 Eu tô sentindo Plageirou o negócio É brincadeira Não consegui ver Mas é o suspense É isso Ah não é possível Se você deixar um comentário Nesse vídeo aqui Brilha Pode pausar Fala assim ó Qualquer coisa Vai brilhar 15 mil Ai meu Deus Por que que não vê Um 15 e 60 Então Pode ser um 98 Um 96 Qualquer coisa Pra dar uma graça Brilha Tem isso Vou pedir um 96 Pode ser Igual da minha música 96% shine Galhudo Shine 96 Deve ser um 15 5 3 15 5 4 15 5 Ah meu Deus Um plus Pegou o negócio Não tem problema Não tem problema Vamo 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 Aê Manando Foi Ai papaizinho Tá lindo Podemos pedir música No Fantástico Vamo Agora já dá pra chamar De chuva de shine Tá bom Tá bom É horroroso Mas é meu Ai papaizinho Amor Bora Bora Mais umzinho Quero um 10 10 10 10 Aqui não quero nada Não quero que brilhe Não quero nada 10 10 10 15 4 8 Não é nem lá nem cá Tá bom Mas não quero que brilhe Não brilhe Não brilha Só passa Quero 2 xg 2 xg 2 xg Isso Bora 2 shines Ao mesmo tempo Vou mostrar Vou mostrar Já ouviu falar Não clicou Brilhou Ó Escreve meu irmão Vou nem olhar Nenhum 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 Só vou ver os 2 verdes Bah Mágica Fica velho Opa Tem que clicar aqui Clicar 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 Ver resumo 3 2 1 Pimba Double 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 frustração Agora vai vir uns 2 xgnzinhos Ao mesmo tempo Não vou olhar Não vou olhar Não vou olhar Vou colocar o outro mega Nossa Cheguei até a derrubar O outro mega Charizard Não vai focar Mas dá pra vocês Verem mais ou menos Vai ficar aqui no meu ombrinho Azul com azul Vai ficar aí Meu Deus Ele caiu Vem aí meu filho Vou te colocar então Aqui em cima da mesa Pra você emanar energia 3 2 1 1535 E 1534 É Charizard Não é teu dia Até virar Virei o celular Tá virado em cima da mesa Hummm Pra fechar esse vídeo Vamos embora Deixou o like Ajudou Emanou energia O Pokémon sente E olha o que acontece Vem 3 Vai 2 Vem 1 Vem 1 Pimba Ai 4 8 Ai papaizinho Ainda é ruim Última Raideta E aí a gente vê como é que foi Não vou nem olhar Baixo esse aqui que tá subindo Vambora Tô sentindo É o last pack magic Do pokémon Last ride Magic Yu-Gi-Oh Vem 3 Vai 2 Opa Vem Pimba Ai quase Meu Deus Não vem o tal do 100 Nem do 98 Meu Deus Meu Deus Então o Shiny é selvagem Não esse aqui não tem meu filho É o do ladinho Ai quase Esse aqui ó Ai quase É esse aqui ó Aqui Aqui Ai quase Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ai eu vi rosa E ele desbotou Aqui Não Não Babysil 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 Não Opa calma aí Tem mais uma raide aqui Que Tem mais duas Bora Bora Saideira Saideira Não vou nem olhar Não vou olhar Não vou olhar Não vou olhar Só quero me surpreender Com 100% É só isso Tá bom Vambora Vambora Vem 3 Vai 2 Vem 1 Pimba Pim Pimba Ai quase Não é possível Cara é muito ruim Outra coisa não Tá vindo doce GG Família Impressionante Tá 160 Olha viu Quase nada de doce GG B0 mano B0 Tá mas fechou Família Foi bom demais Pegamos nossos 3 Shinyzinhos Nenhum é bom Mas dá pra trocar Fica pra troca no futuro Tá god do Burlade Doce GG Também não tem pra estar lá Por 50 Mas também não faz sentido nenhum Tá lá um bicho desse por 50 Beleza Tá aí Acho que o evento tá cumprido Deixa eu ver umas coisas aqui Que falta Não fiz essas paradas aqui Deixa eu ver Meu Deus Eu não fiz Tem que evoluir Um de cada Olha Nossa Tem que evoluir Tem que fazer as coisas Meu Deus Tô marcando bobeira Sangue disso Tem poder Vou fazer isso aqui Família Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Deixa que o like Ajuda muito o nosso trabalho Se inscreve no canal Ajuda a gente a bater essa meta Estamos com quase 200 mil inscritos Ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo Com 3 Shiny como esse E deixa aí nos comentários Se vocês jogaram esse evento E se conseguiram pegar o Shiny do Ardier Do galhudo aí Vocês entenderam Fechou garotinhos? Tamo junto Valeu Fui Tchau